Música Amém! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta beliça de canal Se você está chegando agora aí, já não se esqueça de dar aquela força marota aí que vocês sempre dão nos vídeos, tá? Deixa o like no vídeo antes que você se esqueça, pra chegar depois e falar Caraca, assistiu vídeos aí correndo, esqueci, fui pegar uma marmita na geladeira, tá ligado? Já dá aquela fortalecida, se você não está inscrito, se inscreva, que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre Dudão Muito que bem, senhoras e senhores, nas nossas últimas aventuras aí no mundo do nosso querido Dudão Jogamos um game maravilhoso, feito inclusive por um grande amigo meu aí chamado José Ceboso, tá? Pois é, esse é o nome verídico dele Pode acreditar, não é bait não, mano, pode olhar no RG dele, tá lá E muito que bem, vimos a jornada aí do nosso querido protagonista de anime favorito Dudão Enquanto ele salvava todas as crianças do bairro do nosso querido e malvado Paçoca Caso você ainda não tenha assistido os dois vídeos aí relacionados ao Dudão, The Game está aqui no canal Pode ficar tranquilo, vai assistir depois de assistir esse vídeo que eu não quero dar spoiler Porque a parada foi revolucionária pra caralho, tá ligado? E como eu já imaginava, pouco tempo depois aí um dodói da cabeça decidiu fazer um game aí Chamado Dudão.ez666666666 Pois é, esse é o nome completo do jogo, provavelmente eu vou abreviar no título desse vídeo aqui Mas de qualquer maneira, ele quis fazer aí a participação do nosso querido protagonista favorito Nos mundos dos .ez, tá ligado? Considerando que vocês têm pedido bastante coisas relacionadas a Dudão aqui Inclusive aquele jogo do Dudão Five Nights, acho Dudão, sei lá, aquela cópia do FNAF lá do Dudão Pois bem, fica aguardando aí que logo menos eu vou trazer aqui no canal também, tá ligado? Mas hoje, vamos ver do que se trata aqui este Dudão.ez666666666 Que bosta de nome, puta que pariu, velho Nem foder Pois é, eu diria que essa aqui tá pra ser concorrida com a melhor tela de título que a gente já viu aí no mundo dos games, tá ligado? É a trilha sonora também, ó, músicas do Dudão, velho Tá hora demais, lindo demais Bom, temos aqui um JPEG escrito Dudão, que é a tela de título do bagulho Uma tela aqui embaixo escrito Start E temos o Dudão.ez ali do lado com os olhos já, ó, naquele dia do mês, tá ligado? Bonito demais, velho Eu nunca entendi por que os olhos do Dudão são assim Inclusive, eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição linkado O link do canal do YouTube do criador do Dudão Que eu tô ligado que ele faz alguns vídeos, tem feito alguns projetos E ele aceita bacana os memes e acho... Enfim, ele parece uma pessoa muito gente boa, tá ligado? Então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem uma acessada no canal dele Porque eu descobri meio que recentemente, tá ligado? Eu achei muito bacana Mas bem, vamos começar então Dudão.ez Vocês não tão vendo isso aqui Mas o nome do aplicativo aqui na janelinha é Dudão.ez.jesus Eu não tô de brincadeira, tá ligado? Maravilhoso Bom, vamos começar então aqui O que esse mouse tá fazendo na minha tela, velho? Tá bom, cara aí, desculpa Eu não consigo tirar o mouse da tela, tá? Então vai ficar de mouse mesmo, foda-se Puta que pariu, mano É legal que é exatamente o mesmo quadrinho do outro jogo que a gente jogou Dá pra você ver que tá muito bem montado, né? Você percebe que a pessoa que fez esse jogo Ele teve muito... Ele teve muito cuidado Pra pegar a cor do balão E camuflar, né? Apagar a cor do balão pra colocar esse diálogo aqui, né? Bom, temos aí o nosso querido Paçoca, né? Paçoquinha Paçoquinha.ez Tá, eu vou tentar imitar a voz dele lá Daquele canal que faz as dublades do Dudão Que também é maravilhosa pra caralho Vamos ver Caralho, mano O Dudão até agora não veio para a rua Vou procurar ele É o que a gente tem pra hoje, tá? Eu ainda não fiz o meu curso de dublagem Tá ligado? Apesar de eu já ter feito algumas... Caralho, parece o Dudão The Game Remastered Tão bonito, tá ligado? Bom Setas do teclado, esquerda, direita Pula Não dá pra fazer mais nada, né? Adorei que ele foi fiel pelo menos aos olhos, tá ligado? Mas tá lá E o Paçoca Eu acho que ele tá com um pouco de ansiedade atacada, tá ligado? Que ele não consegue parar de pular Parece eu Aê! Ansiedade, yes! Yes! Tá bom, desculpa Vai, vamos seguir Agora que eu percebi que é um asfalto Eu achei que era um monte de plataforma aqui amarela Mas é o asfalto É a rua Bela rua Desculpa Desculpa, eu me empolgo É bom Tá ligado? Não dá pra invadir as casas Ai, meu Deus A gente já sabe o que esperar Não precisa nem falar, tá? Vamos dar um abraço Ai, caralho Vou te matar Pera aí Tem que fazer a voz do Dudão, né? Dudão.ez Tem que ser mais de fumante ainda Pera aí Vou te matar Por nome de Jesus Eu tirei um lula aqui, tá ligado? Eu tirei o lula, velho Vou te matar Por nome de Jesus Isso tá meio errado, né? Seria... Ele tá com uma máscara de carnaval, gente Eu prometo que é só uma máscara de carnaval, tá? Tá Vai se foder com esse jambuscar do FNAF Eu enfia no cu esse jambuscar do FNAF Acabou? O Paçoca morreu? Achei que o Paçoca era o vilão da porra toda? Vamos imitar a mina Eu não lembro a voz da mina, mas eu vou improvisar Nossa! Tem ninguém na rua Eu vou procurar alguém Por que? Por que que tá escrito Contina? Tá escrito Contina ou Contino Eu adoro esse jogo Eu já amo esse jogo Nossa, é a mesma rua É a mesma fase A diferença é que ela não tá... É, ela ainda tá tendo uma... Uma mini crise, tá ligado? Ela tá um pouquinho em choque ainda Mas não é igual ao Paçoca Que tava assim, tá ligado? No asfalto Mas tudo bem Eu sou da mão Ah, a mesma coisa O cara não deu nem o trabalho de mudar o sprite Eu já esperava Eu já esperava por ele Puta que... Ai Mas esse guri que eu não lembro o nome Parece eu quando tinha 5 anos de idade Tá ligado? Vamos lá, vai Que voz que eu vou fazer pra ele? Vamos lá Cadê o Dudão? É isso Se eu levar multa, já sabe Nossa, aparece outro personagem aqui, mano Esse aqui também tá... Você tá me zoando que é só isso Não dá nem pra ir pra trás Não dá pra pular no telhado da casa Não dá pra invadir a casa E pegar um... Um bolo Um pavê Tá ligado? Não dá pra pegar um... Um bolo de fubá Eu gosto muito de bolo de fubá, inclusive Deu saudade Agora deu fome Droga Ah, não faça isso Lembre quando eu figurei sua pipa Eu gostei do dentinho dele, tá ligado? Ah, que vacilão Segurou a pipa do amigo Ah, lá Vai dar jumpscare, quer ver? Ah, não Foi mal Tô arre... Que? Peraí Foi mal Tô arreimpedido E também foi mal Matar os seus amigos Eu faço um bolo não, ó Dá pra trabalhar naquele canal Se quiser Arre... 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 Me fala que isso é proposital, por favor Me fala que isso aqui é proposital, mano Não é possível, mano O cara não sabe nem escrever E ele faz jogo melhor que eu É porque eu odeio programação Eu não gosto de fazer jogo, tá ligado? Descobrir isso na pior forma possível Essa aqui Tem até um mouse O cara nem deu o trabalho de tirar o mouse Tá ligado? Dá porra do... Peraí Obrigado É bom sermos cristãos Frase clássica da franquia do Dudão, né? O que é o Dudão? O que é o Dudão? Na cabeça, velho Se inscreve no canal dele, velho Vale a pena O maluco tem um potencial do caralho Pra fazer jogo bom Ô, viado Meu Udi caiu, tá ligado? Meu Udi caiu Caiu de novo O bom é que ele é montável, tá ligado? Aqui, ó Olha que bonitinho Até o Udi ficou puto com esse jogo Quebrei de novo Muito bem, senhoras e senhores Este foi Dudão.exe6666666666 Mil vezes melhor do que o Dudão The Game Aí, meu querido José Ceboso Faz um trabalho melhor, velho Isso aqui tá maravilhoso demais, velho Isso aqui é um jogo de qualidade, velho Aquele jogo que você fez É uma bosta, velho Pô, não chega aos pés disso aqui, tá ligado? Isso aqui é muito bom, velho História cativante Diálogo maravilhoso Trilha sonora cativante E totalmente alternada entre uma e outra Só música boa nesse bagulho, tá ligado? Gráficos maravilhosos Sustos totalmente interessantes, tá ligado? Uns sustos diferenciados Assim que te pega de surpresa, tá ligado? Eu não consigo fingir que esse jogo foi uma merda Foi uma grande bosta, tá ligado? Mas enfim, galera Se vocês gostaram desse vídeo Novamente, não se esqueça de deixar o like aí embaixo Deixa aquela força bacana aqui Que ajuda muito na divulgação do canal aí Que tá ficando cada vez melhor Eu agradeço de coração pelo apoio de todos vocês aí E se você é novo Se você não tá inscrito Dá uma chance pro canal, velho Se inscreve aí, mano Que a gente traz tudo mais um pouco Qualquer tipo de merda, tá ligado? Dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui Até o próximo vídeo Falou, até mais Vamos orar pra Deus E é bom sermos cristãos, tá bom? Um beijo Falou, até mais Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON